Nesta vida, tudo é possível. Basta que tenhamos fé, fogo e força. Isto é Sankara Entertainment. Pode demorar, ser difícil e até machucar. Mas com fé e esforço o seu sonho vai se realizar. Não deixe que as pessoas te façam desistir. Acredito e não te vamos persistir. Nem com todas as barreiras, não vou desistir. Nem que a vida me deixe tirar. E eu não vou cair, eu vou até o fim. Nesse feito aí. Nem que o mundo tenta me abandonar. Vou lutar com toda a força, com toda a força, eu vou vencer. Vou lutar com toda a força, com toda a força, eu vou vencer. Eu vou lutar com meus sonhos, meus sonhos, meus sonhos. Não é fácil, nunca vai ser. Vai a luta, pisa esse play. Aumentação da vida muda de vez. Tipo essa vida, é entretenimento. Tá a levar, tá a levar, tá a levar. Vida só anima-se e sabe sonhar. Tá a matar, tá a matar, tá a matar. Quem planta, acolhe, então vamos plantar. Vamos embora, mana, Lengui. O seu esforço se faz sentir. O diabo não tem forças aqui. Força, Lengui. Deus está nas tuas costas. É preciso ter fé pra que tudo dê certo. Não te deixes levar por algo que não deu certo. Dificuldades na vida não vem uma vez. Aguenta, fica firme, levanta os teus pés. Vou lutar com toda a força, com toda a força, eu vou vencer. Vou lutar com toda a força, com toda a força, eu vou vencer. Eu vou lutar com toda a força, com toda a força, eu vou lutar com toda a força. ...